E fazia 14 anos que o Barça não ganhava a Champions. O Gaúcho já tinha sido o melhor do mundo? Já era o melhor do mundo. E pra aquele ano havia uma disputa entre ele e o Henry. Porque o Arsenal eliminou o Real Madrid com o Henry ganhando sozinho do Real Madrid e dos Galácticos. A fase dele tava muito boa. Mas beleza, aí eu tô no banco. Tranquilo, não tem problema, vamos pro jogo. Se precisar de mim eu tenho que estar pronto. Primeiro tempo o goleiro do Arsenal é expulso. No primeiro tempo. Então a gente fica 11 contra 10. Com um jogador a mais você pensa que a possibilidade de ser campeão tá muito mais próxima, claro. Confiança, vamos pra cima. Só que o Arsenal faz 1x0. Com 1x0. Com 1x0. Acaba o primeiro tempo, vamos pro intervalo. Aí ali no vestiário. Quem tá jogando, tá discutindo o jogo. Quem tá no banco de reserva, entra falando muito. Tu tem muito falatório. Pô, não podemos tá perdendo, tamo com a mais, tá, não sei o quê. Aí entra o chefe. Entra o líder, o treinador. Que era o holandês, Frank Heikard. Foi um baita de um jogador. Falava espanhol, tinha tradutor. Sempre se fala o idioma do país no vestiário. Ali no caso espanhol. Que é o Barcelona. Aí ele falou assim, ó. Nós não chegamos aqui à toa. Nosso time é bom. É confiança. Continua indo pra cima. Continua jogando do nosso jeito. Aí ele muda, o Edmilson sai pra entrar o Iniesta. Baitão, o que é isso, né? Sai um campeão do mundo, entra um talento. E no meio do segundo tempo... Aí isso, aí volta pro segundo tempo. Beleza. Começa o jogo, eu tô no banco ainda. Até os 10 minutos do segundo tempo, eu nem tinha saído aquecer. Então eu acho que realmente não estava nos planos pra entrar no jogo. Hoje em dia vai todo mundo aquecer, né? É, eles fazem isso. Naquele tempo não, existe um plano de jogo. Só que o cara que estava no meu lugar, o zagueiro improvisado no lateral, que era o Oleguer, toma cartão amarelo. Aí entra o Larsson no lugar do Van Bommel, o meia. Ele tira o meia e coloca um atacante. Vão pra cima. Só que ainda assim o Larsson estava se defendendo bem. Aí eu entro aos 25 minutos, eu saio aquecer aos 12 do segundo tempo, porque o moleque tomou cartão, e entro só aos 25 do segundo tempo. E o que o cara fala pra você? Linha de fundo. Tá. Você vai entrar na lateral, busca a linha de fundo e busca o cruzamento. Por quê? Quem tá na área? Ronaldinho Gaúcho, Eto'o, Larsson, Deco e Iniesta. Acho os caras na área. Então eu entro com esse pensamento. No que eu entrei com 25 minutos de jogo, começa a chover demais em Paris. Dilúvio total. Aumenta um pouco a velocidade da bola. Tá. No passe de primeira, coisa que nós tínhamos como característica. Melhorar pra você. Só que no que eu entro, o técnico do Arsenal, Arce Wenger, faz uma alteração tática no Arsenal. Ele tira o Sesc Fábregas, um volante, e coloca um cara pra mim marcar. Pra não deixar cruzar. Sendo assim, eles dão um passo atrás, eles pensam mais defensivamente. E a gente dá um passo à frente. Claro. Vamos pra cima. Sufoca. Quatro minutos depois que eu entrei, o Samuel Eto'o pela esquerda, uma jogada com o Iniesta e com o Larsson, dois que entraram, faz um a um. O Samuel Eto'o empatou. E alguns minutos depois desse gol do Samuel Eto'o, eu tenho uma jogada que eu dou a bola pro Larsson, ele controla pra lateral. Eu entro em diagonal pelo meio, acreditando que o Larsson vai me devolver a bola. Ele me devolve. Chovendo muito, o gramado escorregadio. A bola vem rápida, eu com a esquerda, domino com a esquerda, preparando pra chutar de direita. A bola passa entre as pernas do goleiro. Dois a um. Gol. Com a família no estádio. Meus pais no estádio, meu irmão mais velho no estádio, meu esposo. Chovendo, parece aquelas coisas de filme, né? Aquela chuva caindo de câmera lenta, assim, né? Filme de tensão. É. E eu, eu não tô à tarde no hotel pensando assim, se eu fizer um gol na final hoje, como eu vou comemorar? Não, né? Eu não penso essas coisas. Tá muito distante, né? Sendo lateral direito, você não pensa isso. Então, quando eu faço o gol, eu não tinha pensado na comemoração. Eu levanto pra sair comemorar, vem aquela famosa reação química da emoção, me ajoelhei, coloquei as duas mãos no rosto, fui contido pela emoção, aí vem a montanha humana. É. De jogadores do Barça. Montinho. Até então, ele não tinha marcado nenhum gol pelo Barça. Era o meu segundo, foi o primeiro gol que eu tava fazendo no clube. Na segunda temporada já. Porra. Aí a montanha humana, tal, 45 segundos de comemoração. Aí o jogo continua, tal, mas não acontece nenhum gol. Aí os juízes terminam o jogo. Campeão. Aí o meu gol vem a ser o gol da virada, o gol da vitória, que se tornou o gol do título. Entrando aos 25 do segundo tempo. Perdendo de 1x0. Perdendo de 1x0. Dá vontade de rever esses jogos, né, cara? Porque eu já não lembro direito, cara. Tem que ver. Perdendo de 1x0. 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 Perdendo de 1x0.